Chega mais! Chega mais! Boa tarde pra você, meu querido! Boa tarde pra você, minha querida! Estamos no ar! Começando o Balanço Geral, litoral, ao vivo, meio-dia, pra toda a Baixada Santista, Vale do Ribeira, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. E pra começar o programa com tudo, o galo do meio-dia canta, ó! Trazendo informação, prestação de serviços e a sua participação, que é fundamental, fantástica, é vamos que vamos, que tá bombando! Por falar em bombando, é o verão, né, meu amigo? 38 graus neste momento, aqui na cidade de Santos. A sensação térmica, 44 graus! O verão começou semana passada bem quente, e quem tá de cabeça quente agora é o nosso repórter Humberto Perina, que está lá tomando um sol, passou o protetor, né, Humberto Perina? Boa tarde pra você! Como que vai ficar o tempo? Será que esse calorão todo vai se estender até o Réveillon?